Liberdade é de país, desobedecer, para se ligar, como o dia fez a Índia. Ele é a vida ao lutar, o Senhor da Senhora, o mar de luz. Venha pra iluminar, esse povo de terra. Ele é a vida ao lutar, o Senhor da Senhora, o mar de luz. Venha pra iluminar, esse povo de terra. Cantar o meu país, aprontar o símbolo da paz. E a vitória é de pra mesma raiz, pela tolerância entre os desiguais. Desigual, fez o triunfo ao lutar da fé, pelo qual é o versículo sapieiro. Porém, pra iluminar, esse povo de terra. Ele é a vida ao lutar, o Senhor da Senhora, o Senhor da Senhora, o Senhor da Senhora. O amor da voz, para o ser e do seu rei. Calma, meu Deus, 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 meu Deus. Cadê esse atento, sem salvo, meu Deus? Que esse atento, sem salvo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amar com quem criou, velha vai me procurar E trouxe ainda o cantuário da mãe querida A vida de nosso amor, tirou o carnaval E nada sempre é todo o corpo da menina Hora de se vencer, hora de tomar O salário de liberdade é meu país Eu sou meu de ser, pra pacificar Como se bater essa linha Beleza, diga-me o pé O salário da senhora, o padre de luz Venha pra iluminar, esse povo de terra Beleza, diga-me o pé O salário da senhora, o padre de luz Venha pra iluminar, esse povo de terra Pra não ter o país A dor de ontem se tornou da paz E a vitória reja nas irmãs Pela manhã, o salário da senhora, o padre de luz Venha pra iluminar, esse povo de terra E a vitória, o padre de luz E o amor de Deus, o amor de Deus E o amor de Deus, o amor de Deus E 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 o amor de Deus Os filhos de dança hoje são brasileiros Tramando de viola, terra de Portugal E José Rita, o branco Adão é querida Adivinou o amor, diva o carnaval E dar mais tempo a todo o povo da menina Olha você, olha você, olha você, olha você Olha você, olha você, olha você Bolsa pro Caíro Bolsa pra você liberar Adepaí Desobedecer, capaz de brigar Colocir a peça e ligar Tereza de computar Ô Santa Senhora, o mar de luz Venha pra iluminar Esse povo de vela luz Tereza de computar Ô Santa Senhora, o mar de luz Venha pra iluminar Esse povo de vela luz Já rompeu com a polícia A cor de um lado se torna mais A vitória é já da mesma raiz Pela cor de um lado se torna mais 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 Pela cor de uma cinnamon Pela cor de um lado se torna mais Pela cor de um lado se torna mais Pela cor de um lado se torna mais Um ano no then na get applies Explorando A tentação mais É leve A��a AOS COMO 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 Meu Deus da vida!